Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido e simplesmente como Meikilo, Larissa Manoela do Mundo do Trap e vários outros apelidos aí que vocês conhecem nós aqui daquele jeito, tá ligado? E hoje estamos aqui pra trazer mais aquele vídeo pra vocês e dessa vez aí temos um reaction, isso mesmo, temos um react pra fazer no vídeo de hoje relacionado ao que rapaziada? Relacionado ao nome de TripHead, tá ligado? TripHead soltou um novo som pra gente aí que leva o nome de Under Enemy Arms, tá ligado? E de acordo com o que já me foi avisado, tem treta, porque TripHead tem treta e, mano, adivinha, pelo que falaram aí, mano, ó, eu já sei que, tipo, a treta é pesada, tá ligado? Então, eu quero ver de fato, falar assim, mano, reaja ao vídeo aí, porque, mano, o bagulho é o seguinte, ó, vai ter uma treta, não quero falar quem que é, eu recebi uma mensagem desse site no Instagram Então, vai lá, escuta o novo clipe dele lá e vê o novo som lá, tá ligado? Tudo mais, então, vamos ver esse videozão aí, já conta com quase um milhão de visualizações Em cerca de quase três dias completos de visualizações, então vem com nós daquele jeitão, daquele like, tá ligado? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu sou o Tom de novo Me segue nas redes sociais, estão todos os links na descrição e também, segundo link aí também E o primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu canal de vlogs e o segundo link, a minha loja de sneakers, tá ligado? Então, vamos começar com esse videozão aí pra vocês, que a gente tem muita coisa que eu quero ver no vídeo de hoje Então, bora começar com esse videozão aí, porque você já tá ligado? TripHead, Under Enemy Arms, Official Audio, tá ligado? Na verdade, Official Video Pus o bagulho todo errado aqui no bagulho, mano, na moral mesmo Vamos escutar esse bagulho, ver o que ele tem a apresentar pra gente Porque, mano, eu estou, tipo, muito foda assim em ver esse clipe, tá ligado? É um bagulho que tem me chamado bastante atenção, não vou mentir pra vocês Então, vamos ver aí, de fato, esse clipe do TripHead, tá ligado? Daquele like, pum Uma trombetinha Caralho Can we skin eles? Trio a census Assim vai TipHead A criança A criança A• да A senção clipezinho doido, parecendo com o Alphdutch ó que doido véi, a tradição tá foda é, da hora o somzinho, até agora tá legal é, eu gostei do clipe tô tentando entender e é tudo edição de vídeo, não tem ninguém tirando nada bem diferente do que eu tô acostumado a ver mas até agora eu não tô vendo treta nenhuma não entendi o que o pessoal falou até agora eu não tô vendo treta nenhuma não entendi o que o pessoal falou olha que viagem ah, o clipe ficou legal, muito... bagulho da hora e pá uai ah não mano mentira 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 que ele fez isso, mano mentira mentira, não tô acreditando que eu vi isso no final do clipe, mano sério mesmo, mentira que é isso véi caraca véi tipo mano pra quem não entendeu do que eu tô falando no final do clipe apareceu um rato um rato todo embolado de arco-íris e mano pra quem não sabe o 6ix9ine como já expliquei pra vocês em alguns vídeos o 6ix9ine é ah não, vamos explicar o vídeo aqui vamos ver o que eu achei o bagulho é o seguinte, ó o clipe em si eu gostei, tá ligado? da bastante edição de vídeo o bagulho legal e pá ficou legal pra caramba bem foda e essas coisas achei da hora, mano achei um bagulho da hora mesmo interessante o som é da hora um bit pouco diferente do que eu tô acostumado a ver o triphead rimar mas de fato o que chama bastante atenção dentro do vídeo, tá ligado? é o final dele, tá ligado? no final dele ele mostra ali um rato totalmente colorido com cores de arco-íris que representam a cabeça do 6ix9ine, tá ligado? e um rato, mano que nada mais é do que a nomenclatura que ele recebeu o 6ix9ine próprio recebeu depois de ter entregado seus amigos pra conseguir se livrar da prisão assim com algum tempo, tá ligado? pra quem não pegou a referência essa é a ideia, tá ligado? do que eu disse pra vocês e mano eu sabia que ele ia pôr isso, tá ligado? os comentários aqui estão rodeados aqui de tipo, bagulho, tá ligado? então tipo, mano você tem várias paradas aqui tipo, é de 6ix9ine referência e se a parte é muito engraçada e não sei o que lá 6ix9ine rato foi perfeito não sei o que lá então, mano realmente ele foi muito inteligente em fazer essa jogada de marketing, tá ligado? pra receber vamos dizer que bastante view e isso provavelmente foi parar em vários portais de notícias mas, mano ficou até uma hora só que a referência ao 6ix9ine foi foda, mano vou mentir pra vocês não mas, mano, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse som vocês acharam foda aí essa parte aí do som tanto a música o clipe, mas também em relação ao ataque ao 6ix9ine eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo ela é muito comentário eu quero saber de vocês mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, você já tá ligado as minhas redes sociais estão aqui embaixo tu que quiser me acompanhar, me seguir e saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal é só tu me seguir nelas mas, se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário você fica ligado em tudo então, até o próximo vídeo tchau